Música Olá, no NBR Entrevista de hoje vamos falar sobre o programa Bolsa Família. Todo mês o governo federal deposita um valor para quem faz parte do programa. A iniciativa complementa a renda de 14 milhões de famílias e tem ajudado o Brasil a superar a pobreza. Para falar sobre o assunto convidamos Luiz Henrique Paiva, Secretário Nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Olá, secretário, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Olá, Carla, é um prazer. Bom, para a gente começar então vamos explicar como é que funciona o Bolsa Família. Bolsa Família é o que é chamado de transferência condicionada de renda. É um programa voltado para as famílias pobres e extremamente pobres. Então, essas famílias recebem uma transferência modesta do Estado, valor médio de R$ 170,00 por mês por família, é uma transferência modesta, mas que ajuda muito essas famílias na complementação da sua renda, na segurança de renda ao longo do tempo e no acesso a bens, especialmente na área de alimentação, mas também muitas vezes um remédio, um material escolar, coisas desse tipo. Ao mesmo tempo, o programa, como o próprio nome diz, a transferência condicionada de renda, ele tem algumas condições para que as famílias cumpram. A família precisa mandar os filhos para a escola, acompanhar o calendário vacinal, manter a vacinação das crianças em dia, medir e pesar crianças de até 7 anos de idade e as mulheres grávidas devem fazer o acompanhamento. Com isso você tem a superação da pobreza no curto prazo, graças à transferência de dinheiro e a perspectiva de que essas famílias têm maiores possibilidades de superar a pobreza no longo prazo também, graças a ter maior acesso à educação e à saúde. Bom, você falou em famílias pobres, mas quem tem o direito de participar, de receber o Bolsa Família? A regra é famílias com renda de até R$ 154,00 por mês por pessoa. Essas famílias, caso elas tenham filhos, elas se enquadram na regra de elegibilidade do programa. Então elas podem ser beneficiárias. Caso elas tenham renda de até R$ 77,00 por mês por pessoa, elas sequer precisam ter filhos. Qualquer família nessa situação se enquadra na regra de elegibilidade do programa e pode se tornar beneficiário. Agora, quando esse benefício é pago, como é que é o calendário? Ele é pago mensalmente e para quem não tem um acúmulo de gente nas agências bancárias, nas casas lotéricas, você dilui o pagamento em 10 dias. São os 10 últimos dias úteis do mês. Então nos 10 últimos dias úteis do mês, você distribui essas famílias ao longo desses 10 dias úteis de acordo com o último número do NIS dela. As famílias beneficiárias têm uma carteirinha, um cartão para receber o benefício e nesse cartão tem o número do NIS. Se o número do NIS for zero, ela vai receber então no último dia útil do mês. Se for nove, no penúltimo dia útil. Se for oito, no antepenúltimo dia e assim por diante. E a família é obrigada a sacar nesse dia? Se não sacar, perde o benefício? Não, não. A família tem até três meses para fazer o saque. Então nunca existe aquela necessidade de que a família vá imediatamente fazer o saque. Ela pode sacar ao longo dos três meses, posteriormente, a data em que o benefício foi pago. Bom, você já explicou que existem condicionalidades para poder fazer parte do programa. Quem descumpre isso? Ele corre o risco de perder o benefício? O objetivo maior do programa, e acho que essa perspectiva do agente público, é que nenhuma família seja punida. O que a gente quer é que elas tenham acesso à educação e que tenham acesso à saúde. Cada família que é eventualmente desligada do programa ou tem os seus benefícios suspensos ou bloqueados, elas representam uma falha do poder público de levar o serviço de educação e fazer com que essas famílias tenham acesso a esse serviço. Então o propósito das condicionalidades não é fazer com que as famílias sofram alguma punição. É o contrário, é tentar trazer essas famílias para o serviço de educação e saúde. E aí eu volto um pouquinho ao argumento anterior, quer dizer, é tendo acesso a esses serviços que você consegue fazer com que a família tenha maiores chances de, no longo prazo, superar a sua situação de pobreza. Então, eventualmente, uma família pode perder o benefício. Não é essa a nossa intenção e o nosso esforço todo é para que elas mandem seus filhos para a escola, para que elas compareçam aos postos de saúde, para que elas tenham acesso a esses serviços e também serviços na área de assistência social, se forem necessários. Eventualmente, elas podem perder o benefício, mas não é esse o nosso desejo, é o último recurso mesmo. Bom, além de cumprir as condicionalidades, as famílias também precisam manter os dados cadastrais em dia, né? Isso é muito importante, isso é muito importante. Porque o cadastro dá acesso a um conjunto grande de benefícios e serviços. Por exemplo, uma família que está com sua situação cadastral em dia, suas informações cadastrais em dia, ela pode ter acesso a treinamento profissional por meio do Pronatec, pode ter acesso a um desconto na tarifa de energia, por meio da tarifa social de energia elétrica, e um conjunto de outros 18 programas que usam os dados do cadastro único, né? Então, quanto mais atualizada a informação da família, melhor o diagnóstico a respeito da situação dessa família, e maior o conjunto de serviços a qual ela pode ter acesso. Então, é bom que as famílias saibam que elas devem manter os seus dados atualizados, sempre que houver alguma modificação, especialmente na área de renda ou da composição familiar, mas também de escola, dos filhos, etc., que elas façam essa atualização junto à prefeitura do município, mantém os seus dados atualizados para manter o direito de continuar recebendo os benefícios e outros serviços que estão baseados no cadastro único. Essa atualização é feita de quanto em quanto tempo? Os dados cadastrais têm validade de dois anos, então, se uma família atualizou agora, ela só deve atualizar de novo se houver alguma mudança significativa, ou caso não haja, dentro desse período de dois anos, para que os dados continuem válidos. Agora, secretário, quantas famílias fazem parte do programa atualmente? São 14 milhões de famílias, aproximadamente 50 milhões de pessoas, né? Então, nós temos hoje um quarto da população brasileira que recebe algum tipo de suporte do programa Bolsa Família. Bom, esse programa ajudou o Brasil a sair do mapa da fome da ONU, né? O que isso significa? Olha, eu acho que é, sobretudo, uma conquista muito grande da sociedade brasileira, não é apenas uma conquista do governo, é uma conquista da sociedade brasileira. Quando a gente pensa que, há 30 anos atrás, nós, que, no meu caso, eu tenho 40 anos, eu vivi numa situação em que você ainda via pessoas com dificuldade de acesso à alimentação. E era muito fácil a gente ver, né? E hoje, graças a programas como o Bolsa Família e outros programas que dão apoio social, nós estamos passando, por exemplo, uma situação de seca no Nordeste, que já está indo para o seu quarto ano, e você não tem migração em massa, você não tem famílias que deixaram os seus poucos bens para trás para migrar para algum lugar em que eles tenham acesso à comida. Porque o acesso da comida está em cada comunidade brasileira. Então, o fato do Brasil ter saído do mapa da fome é uma conquista de uma geração, eu acho, sabe? Uma conquista da nossa geração, que conseguiu fazer com que a sociedade brasileira superasse essa chaga. Uma ferramenta fundamental do programa é a buscativa. Como é que ela funciona? Exato. Na verdade, assim, na maioria dos casos, o Estado tem uma postura passiva, né? Ele espera que o cidadão procure, ele espera que as pessoas busquem os seus serviços, mas nunca uma postura ativa. Eu acho que a ideia dessa chamada busca ativa é fazer com que municípios, estados, o próprio governo federal, se engaje numa perspectiva de alcançar essas famílias. Essas famílias são as famílias mais pobres, as que têm menor acesso a informações, as que sabem, conhecem menos os seus direitos. Então, é muito importante que essas famílias sejam alcançadas, muitas vezes, pela primeira vez, pelo Estado brasileiro e tenham acesso a uma renda mínima, a um conjunto básico de serviços que possam melhor capacitá-las para a vida em geral e também para o mercado de trabalho. Ainda tem gente de fora do programa que precisa entrar? Eu acho que, assim, nós fizemos um esforço muito grande nesses últimos quatro anos, né? E incorporamos, acho que, a vasta maioria. É claro, a pobreza não é um fenômeno estático, ele é um fenômeno dinâmico. Famílias que não eram pobres ontem podem se tornar pobres hoje. Então, sempre, nós vamos ter sempre que manter essa perspectiva de incluir novas pessoas, novas famílias, dar para elas uma proteção social muito básica, muito modesta, mas efetiva do ponto de vista de reduzir a sua situação de pobreza e de extrema pobreza e dar para ela a possibilidade de superar essa situação. Então, ela é uma busca que não termina. Você sempre vai encontrar novas famílias que, por algum motivo, não eram pobres, mas se tornaram pobres, sofreram algum choque, alguma situação que faça com que elas se tornem pobres. É uma busca permanente, é um esforço permanente do Estado, mas eu acredito que a grande maioria, a grande maioria da população que precisa do benefício, que precisa dos outros serviços baseados no cadastro, hoje tem acesso a esses serviços e a esses benefícios. E qual é o foco agora? Qual é a meta para 2015? Bem, nós temos 14 milhões de famílias, né? Então, é dar o maior nível possível de seguranças para essas famílias, manter uma comunicação muito boa com elas, para que elas saibam quais são os seus direitos, elas saibam da necessidade de atualizar o seu cadastro, têm o maior conhecimento ainda das condicionalidades, cumpram com elas. E eu acho que o grande desafio para esse futuro próximo é fazer mais um pouco do que a gente já tem feito bastante, que é considerar o Bolsa Família e o Cadastro Único como plataformas para outros serviços e benefícios alcançarem essa família. E uma coisa muito boa do Bolsa Família, quer dizer, ele alcança as famílias pobres, todas as avaliações mostram isso. É a transferência de renda que é feita no Brasil que mais alcança a população pobre. Se você acopla isso, junta isso, outros serviços que alcançam essa mesma população, você está ajudando a contribuir para mudar a cara do Brasil em uma geração. E acho que esse é que é o esforço grande. O Bolsa é um programa novo, tem 11 anos, custa muito pouco para a sociedade brasileira, ele custa apenas 0,5% do PIB, dá uma ajuda modesta para as famílias, mas vai ter um impacto gigantesco em uma geração ou duas. As crianças são as mais beneficiadas por essa iniciativa? Eu creio que sim, porque a perspectiva que uma criança hoje, que entra no fluxo escolar mais contínuo, vai para a escola com frequência, tem uma alimentação melhor, a perspectiva dela é concluir a educação fundamental, muitas vezes concluir o ensino médio, algumas vezes ir para o ensino superior, há experiências muito bonitas disso acontecendo. Então, acho que a perspectiva é que essas crianças, elas resultem em adultos com um nível de oportunidade muito maior, e que consigam, então, trabalhar pelo seu país, trabalhar por si mesmos, ter uma perspectiva diferente da perspectiva que seus pais e seus avós tiveram. Bom, como ter acesso ao benefício? As famílias que precisam do Bolso Família podem procurar as prefeituras municipais, os postos de cadastramento do Cadastro Único, as secretarias de Assistência Social, ou os centros de referência de assistência social, os CRAS, fazer o seu Cadastro Único. Então, elas levam, devem levar um conjunto básico de informações, os documentos da pessoa de referência, que em geral é a mulher, e também dos seus filhos, do marido, declarar tudo certinho para as famílias beneficiárias, para o cadastrador, as famílias beneficiárias, declararem todos os seus aves direitinho. Se ela se enquadrar, a concessão do benefício é feita de forma automática, e ela passa a receber o benefício depois de algum tempo. Então, não é necessário fazer nenhum pedido especial, basta fazer o cadastramento. Tá certo, secretário. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no NBR Entrevista, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, no site do MDS, e para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia, e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.